Até pensei em te falar com palavras não dá pra explicar O que eu sinto por você é muito mais que um vício A gente fuma um, a vibe a gente deixa rolar O pôr do sol, que não tá mais lindo que o teu rolar De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol Me deixa sem jeito, mas seu olhar quando me olha vira meu farol azul Eu me pego pensando em você, você me deixa tão vedrado Lembrar do teu abraço, tudo fica calmo Me sinto tão tranquilo com você do lado E tudo fica bem Se eu pudesse te levar pra Vênus Até os céus iriam se impressionar Menina, tu foi feita de tanto amor Que até Afrodite queria te levar Me pego pensando em você, você me deixa tão vidrado Lembrar do teu abraço, tudo fica calmo Me sinto tão tranquilo com você do lado Fica bem Fica bem E tudo fica bem Fica bem Fica bem, fica bem Fica bem, fica bem